Chegou a coleção A Era do Ferro do Diário do Pará. São nove incríveis maquetes de monumentos históricos de Belém. Além do farol de salinas para você recortar e montar. Uma oportunidade para ter na sua estante importantes obras de uma época que mudou a cara da nossa cidade. E agora vai mudar a decoração da sua estante. Toda quinta uma nova maquete grátis no seu Diário do Pará. Colecione. Patrocínio Vale e Governo do Pará. Realização Diário do Pará. Realização Diário do Pará.